2M do Youtube é o foco das piranha porra, muito querido, muito querido Destrói a massa, esse é o DJ Rafaite que tocando os culachas Destrói, e aí a massa, esse é o DJ Cabelão que tocando os culachas É os moleque do Adilho que só tem moleque todo É os cria lá do Raya que só tem moleque todo A tropa do CH que só tem moleque todo É os cria do Durano que só tem moleque todo Só dança, só dança, mas só dança ritmo louco Vai pro lado, vai pro outro e rabisco o baile todo Só dança, só dança, mas só dança ritmo louco Vai pro lado, vai pro outro e rabisco o baile todo Esse é o bonde da dancinha, que rabisco a novinha Ponde, bonde da dancinha Ponde, bonde da dancinha, que rabisco a novinha Esse é o bonde da dancinha, que rabisco a novinha Ponde, bonde da dancinha Ponde, bonde da dancinha, que rabisco a novinha Ponde, bonde da dancinha Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar Destrói a massa Esse é o DJ Rafaite, que tocando esculacha Destrói e aí a massa Esse é o DJ Cabelão, que tocando esculacha É os moleque do Adilho, que só tem moleque todo É os cria lá do Raya, que só tem moleque todo A tropa do CH, que só tem moleque todo É os cria do Durano, que só tem moleque todo Fá dança, só dança, mas só dança, ritmo louco Vai pro lado, vai pro outro, e rabisco o baile todo Fá dança, só dança, mas só dança, ritmo louco Vai pro lado, vai pro outro, e rabisco o baile todo Esse é o bonde da dancinha, que rabisco a novinha Esse é o bonde da dancinha, que rabisco a novinha Bonde, bonde da dancinha Fá dança, fá dança, fá dança, que rabisco a novinha Bonde, bonde da dancinha Fá dança, fá dança, fá dança, fá dança